Eu sou muito adepto do Live Live mesmo, eu só acabo sendo obrigado a usar alguma coisa de playback quando estritamente necessário, como nesse caso, que realmente não vai ter jeito por causa da complexidade do trabalho. A gente está usando um laptop, PC, com o próprio Keiko Alksonar instalado também, com uma interface da Emil Systems, que é a 1616M, ela tem uns conversores fantásticos. E como ela tem diversas saídas individuais, é possível enviar para fora, para o PA, o sinal em estéreo, mixado, do que for rolar de reprodução automática por dentro. A gente já fez a seleção do que vai ser possível fazer ao vivo. Então, ao vivo, a gente vai acabar usando esse sistema, e como tem essas saídas individuais, a gente vai usar esse sinal estéreo, indo para o PA e para o sistema de monitoração de palco e tal. E as outras saídas vão ser usadas para os cliques, os metrônomos individuais de cada música, através de in-ear. Ou seja, sem monitor, só o fone, o ouvido mesmo, cada um com o seu próprio clique. Ou seja, eu, por exemplo, estou tocando teclado, eu não vou precisar ouvir o clique o tempo todo como o baterista vai precisar ouvir. Entendeu? Então, em uma das trilhas, eu vou ter o meu clique, que vai aparecer só nos momentos onde eu precisar. Por exemplo, de repente, tem uma introdução de uma música que é só o teclado. Então, eu vou estar precisando ouvir esse clique. E o baterista não, e assim por diante com os outros músicos também. Então, vão ser quatro canais de clique separados, cada um indo para uma saída individual, e cada uma dessas saídas num dos in-ears de cada músico. A gente acabou optando por um espaço fantástico na internet chamado MySpace. Já desde o começo da banda, faz uns dois anos mais ou menos, porque como a gente até então não tinha nem terminado o álbum, não tinha nem sombra de descolar uma gravadora até o fim do ano passado, não se sabia exatamente o que fazer com o trabalho. O trabalho estava quase pronto, a gente não sabia o que fazer. E foi lá que a gente colocou as primeiras demos, os primeiros vídeos, as primeiras biografias e fotos da banda e tal. E foi feito um trabalho realmente pesado na parte de divulgação homem a homem no MySpace. A gente não ficou esperando as pessoas adicionarem a gente. A gente foi atrás de mercados, a gente foi atrás de fãs de bandas que tivessem a ver com o estilo da nossa banda, e a gente foi fazendo os convites exatamente nesses pontos. Foi meio que uma pequena estratégia de divulgação dentro do MySpace, e a gente teve um retorno absurdo no país. Eu acho que a aposta agora é essa, entendeu? Já que o mundo mudou e o sistema todo do mercado musical está mudando, a questão agora mesmo é essa, cara. É se adaptar e correr atrás, entendeu? A internet está aí para isso. Então, esse aqui é o Sonar, é o software que a gente usou para gravar 100% dos discos, que a gente faz aqui no estúdio. A gente usa esse software, na verdade, desde a época que ele se chamava Cakewalk, depois veio a se tornar Cakewalk Pro Audio, e em seguida Sonar, faz uns 12 anos que a gente usa já, mais ou menos. E essa é uma das sessões que a gente usou no disco, é Fade, é uma das músicas principais, os canais estão fechados aqui. Então, se a gente reparar aqui, em primeiro lugar, a gente tem uma pasta com alguns canais dentro dela, que são as trilhas MIDI, de todos os teclados gravados. Indo aqui do canal 1 ao canal 17. Eles estão todos arquivados já, porque isso já foi convertido para áudio, foi gravado em MIDI a princípio, para eventuais correções e escolhas de timbre. Eu faço muito isso, às vezes, de primeiro gravar, escolher um timbre básico que remeta a tal sonoridade, gravar o que eu preciso, e depois, com essa trilha MIDI gravada, escolher os timbres posteriormente. Esse é um dos recursos mais interessantes do sistema MIDI, é esse também, de você poder, além de corrigir eventuais problemas, você poder ter a liberdade de trocar os sons, mesmo depois que eles já são gravados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL